Tá sabendo? Bom dia Brasil! E olha, essa história de susto acontece na vida real também, viu? Não é pegadinha, por quê? Porque a Anitta, ela decidiu fazer uma pegadinha pra Inês Brasil. Você fala, Tiago, a Inês Brasil, aquela que queria ser Big Brother e mandou um vídeo e acabou não indo pro Big Brother? Exatamente. A Inês Brasil não tava sabendo. O que que a Anitta fez? Ligou e colocou a gravação. Só que assim, não é que a Anitta disponibilizou essa gravação. Uma internauta que estava assistindo essa história toda decidiu gravar. E a Inês Brasil falou, olha, poucas e boas pra Anitta. E tem uma polêmica boa, entendeu? A polêmica sobre isso é que a Anitta decidiu dar uma zoada, entendeu? Nessa ligação pra Inês Brasil. E já que eu falei de polêmica, eu vou contar pra você daqui a pouco, viu? Uma cantora muito famosa, tava namorando. Uma outra na história não sabia e namorou o mesmo sujeito durante muito tempo. Aí, quando ela descobriu, ela fez um vídeo. Mandou pra moça chorando, pedindo desculpas. Esse vídeo viralizou. Começou a espalhar pelo WhatsApp. Eu tenho vídeo, vou mostrar pra você. E com um detalhe muito importante. Agora, a cantora que não sabia que tava namorando o mesmo rapaz. E detalhe, são amigas. Ela veio na internet e decidiu espinafrar a outra. É famosa. Eu te conto os detalhes já já. Coloca aí, diretor. A Anitta tirando o sarro da Inês Brasil. É polêmico. Graças a Deus. A gente vê, acho que, como todos fazem o bem. Então, a gente tem mais é que imitar um pouquinho daquilo. Tudo que é o bem. Graças a Deus. Eu sempre te defendi. Sempre falei. Gente, é igual. Se a Anitta, a gente caber um C.I. Eu imito o estraxista. Porque, pelo menos, a gente tá imitando seres humanos que não matam a roda, nem furtam. Então, graças a Deus. Olha lá. E quem estiver reclamando, tá com inveja. Não fiquem com inveja. Porque a inveja caiu, matou a Bel. Então, vamos fazer o quê? Vamos se unirmos, mas termos feliz. Graças a Deus. Entende? É verdade. Eu imito os travestis, Anitta. Sério. Me respeito aqui na Alemanha. Pra imitar eles. Vocês perceberam? A Anitta, ela ia recebendo as informações da Inês Brasil. A Inês Brasil não tava sabendo que isso tava sendo transmitido. A Inês Brasil achou que essa história toda estava entre ela e Anitta. Só que o que que aconteceu? Anitta tava transmitindo isso na internet. Ao vivo pra todo mundo que quisesse seguir o perfil da Anitta. E cada vez que a Inês Brasil falava alguma coisa, Anitta parecia vibrar. Meio que tirando um sarro da Inês Brasil. Que, coitada, tava vendida nessa história, entendeu? Ó, deixa eu só falar pra você, Anitta. Ela tá pegando pesado. Ela tá complicada essa semana. Você sabe que a Anitta foi fazer um show lá no norte do nosso país. E o que que aconteceu? As pessoas esperavam. Eu mostrei pra você o vídeo. Aí você fala, Tiago, é perseguição com a Anitta? Não é perseguição com a Anitta. É apenas uma constatação. Sabe por quê? Porque a carreira do artista, ela é cíclica. Ela é uma verdadeira roda gigante. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. E tem aquele lance, né? Quem apanha, nunca esquece. Quem bate, esquece. Por que que eu tô falando isso? Por conta desse vídeo que eu já mostrei pra você. E esse tipo, entendeu? Esse tipo de situação é uma situação que não deve ser feita por ninguém. Eu tenho mais um vídeo da Inês Brasil. Eu vou mostrar pra você. E só que antes, olha só o que a Anitta fez lá em Belém. Coloca aí. Olha lá. Olha aí, ó. Pulou fora, ó. Pulou fora da fã. Entendeu? Não é possível. Isso não se faz, Anitta. Vou te mostrar o outro vídeo da Inês Brasil já na sequência, tá? Inês Brasil e Anitta. Ela dando uma espinafrada aí. Não ficou legal? E a cara de alegria, né? A cara de alegria é algo fantástico. Vou te mostrar o outro vídeo da Anitta com a Inês Brasil, tirando sarro, transmitindo. Não vou pro intervalo comercial não, preciso te dar um recado. Mostrando a Anitta pra você e trago daqui a pouco os detalhes todos. Você não vai entender nada. Você vai falar, Thiago, o que que aconteceu? Uma cantora muito famosa está namorando. Uma outra cantora famosa namora o mesmo rapaz. Só que elas não sabiam que estavam namorando o mesmo cara. Um detalhe muito importante. Quando uma descobriu, ela mandou um vídeo chorando. Amiga, eu não sei o que que tá acontecendo, aquela coisa toda. Pois bem. Aí, o relacionamento que estava legal foi por água abaixo. E a amizade também terminou. Cantoras famosas você conhece com todos os detalhes. Agora, coloca a Danita aí. Põe aí. Eu peço a Deus que todos esses rapazes, mulheres também. Entende? Eu já vi silicone três vezes. É um risco. As pessoas que se bombam, para em nome de Deus. Olha aí, André Duraki. Entende? Tem que cuidar. Eu quero falar, vocês... Você também não precisava nem ter botar os águas. Mas botou, perfeito é Deus. Agora para. Olha lá. Tá, Anitta. Escutou ali. Mas eu não botei o teu pão. Olha isso. Então, parou, acabou. Água de mar, mata a planta, gata. Entende? Já está linda também. Quantos anos você tem? Falou para parar de usar botox. Eu tenho 23. Mas então, então, tem que botar a cabeça da... Não sei nem para ela, tá louco. Você viu? O que aconteceu? A Anitta, ela decidiu fazer o preenchimento labial. Ela decidiu fazer botox. Ela ficou de pé. Como é que é, Rodrigo? Como é que a Anitta... É um beijão, né? Aquele beijo que tem consistência. A Inês Brasil não sabia que estava sendo transmitida. E começou a falar... É isso. Quem fez isso? Não, vocês não. Ela não está desse jeito. Ô, Carlos, por favor. O Carlos é o nosso produtor aqui. Ele está... Não se faz isso, Carlos. Entendeu? Se você não gosta da Anitta, isso é um problema seu. Mas eu não admito que você faça montagens com a Anitta. Aliás, pode trocar. Não é justo com ela. O que aconteceu? A Anitta. A Anitta fez o preenchimento. Aí, ó. Tá vendo? Essa foto tá legal. A Anitta fez o preenchimento. Nessa época, não tinha. O que aconteceu? Ela não admitiu que tinha feito a cirurgia plástica e... Não é? Tumultuou. Todo mundo falou. Até que ela falou assim... Não, realmente eu fiz. Não dava nem pra, né? É só pegar o antes e o depois. O que a Inês Brasil falou? Ô Anitta, você não tá fazendo muita plástica. Não faça tanta plástica. Isso... Você é uma menina nova. Entendeu? Não pode. Aí, aí, a Inês Brasil falou assim, ó. Eu vou te dar esse conselho. E deu o conselho bonitinho pra Anitta. Ô gente, deixa eu falar pra vocês das duas cantoras. As duas cantoras vão dar o que falar. Uma participou de um programa muito famoso da Rede Globo. De televisão. A outra era a vocalista de um grupo muito querido que voltou. As duas cantoras namoravam o mesmo rapaz. Eu vou contar pra você todas essas histórias. E quando eu falo, eu provo. Porque tem uma delas admitindo que existia realmente o relacionamento. Deixa eu falar. Eu tenho mais um recadinho. Ô diretor, a gente vai pro intervalo comercial depois? Não vamos? Vamos continuar no programa? Eu posso contar das cantoras? Então deixa eu explicar pra você como é que funciona. Pensa só. Num relacionamento. Você em casa. Tu tá namorando. Tá namorando aquela coisa toda. Só que o seu namorado está se envolvendo com uma amiga sua. E você não sabia. Isso aconteceu na vida real. Não é caso de novela. E aconteceu com duas cantoras. Primeiro, olha só. O rapaz é um empresário muito famoso porque ele tem parques de diversão. Como? Parques de diversão de horror. Ele chega lá e monta. Sabe aqueles trem fantasma? Aquelas coisas. Você lembra que aqui, por exemplo, em São Paulo tinha a clássica noite do terror do Playcenter? Era ele o cara responsável por isso. No Brasil inteiro tem essas noites temáticas. E a maior parte dos parques do Brasil é ele que trabalha. Ou seja, um empresário poderoso. O que que aconteceu? Ele decidiu se relacionar com uma cantora muito famosa de samba. Aí tá tudo certo. Aquela coisa toda. Tá ali coisa. Coisa e tal. Ele descobre, na verdade, se descobre que ele está se relacionando com outra cantora que gosta de cantar muito black music. É uma das maiores vozes do nosso país. Aí, essa cantora de black music começa. Amiga, deixa eu te falar um negócio. Sabe esse seu namorado? Ele tá namorando comigo. É bom você ficar esperto. Ela falou, não, peraí. Ela pegou o celular e, assim, ficou muito conduída. Fez um vídeo. Falou, gente, olha, minha cantora, você que é minha amiga, tal, não sei o que, me perdoa. O que que aconteceu? Esse vídeo começou a viralizar no WhatsApp. Os fofoqueiros todos acabaram descobrindo. E aí é que a história ficou ruim. Porque o relacionamento que era íntimo, ele virou, não é verdade, público. Sabe de quem que eu tô falando? Eu tô falando, primeiro, primeiro, preste atenção, da cantora Adriana Ribeiro, da Rapaziada. Sabe a Adriana, da Rapaziada? Ela tava namorando, tava tudo muito certo. A amiga dela, essa cantora que você conhece também, falou assim, ó, ele também é meu namorado. Você quer saber quem é o cara? Você quer saber quem é a outra moça, a outra cantora? Vanessa Jackson. Olha que confusão se meteu a Vanessa Jackson e a Adriana Ribeiro. Eu sou suspeito em dizer, mas você de casa sabe. Isso é uma constatação pública. Tanto a Vanessa Jackson quanto a Adriana Ribeiro são cantoras de verdade. Cantoras com C maiúsculo. E o que que aconteceu? As duas se envolveram nessa polêmica. Porque assim, a Adriana Ribeiro, ela primeiro estava namorando. A Vanessa Jackson estava também namorando o mesmo cara nos mesmos dias. Sabe aquela coisa de manhã com uma e de tarde com outra? Esse bololô aconteceu e a Vanessa Jackson decidiu mandar uma mensagem pra Adriana Ribeiro. Olha, Adriana, eu não sei se você sabe, mas o teu namorado tá de trelelê comigo. Eu só tô te dando um alerta. Olha só, a Adriana Ribeiro falou assim, não, não é possível, gente. Eu tô arrasada. Mandou uma mensagem pra Vanessa Jackson com o celular falando, olha, eu tô muito triste. Eu tô chorando aqui. Eu não sei o que te dizer, minha amiga. Aí é que vem toda a história. Porque agora a Adriana Ribeiro, através das suas redes sociais, decidiu se manifestar e explicar tudo o que aconteceu. Primeiro, olha só o vídeo da Adriana Ribeiro chorando pra Vanessa Jackson. Coloca aí. Muito, Ana. Desculpa, não sei o que eu te falava. Você é uma pessoa incrível. Eu desejo felicidade pra você. Eu não sabia. Muito, Ana. Olha isso. Desculpa, não sei o que eu te falava. Você é uma pessoa incrível. Eu desejo felicidade pra você. Eu não sabia. Olha, gente. Imagina só. Olha, que coragem da Adriana Ribeiro falar sobre tudo isso. Agora, que relacionamento complicado, né? Porque isso tomou as páginas da internet. Tomou... Olha, todo mundo comentando essa história. E eu vou falar pra você. Imagina se você estivesse nessa situação. O que você faria? Se você descobrisse que seu grande amor tem um outro parceiro ou uma outra parceira. Como é que você vai lidar com essa situação? Aí, o que aconteceu? A Adriana Ribeiro chegou e veio nas redes sociais. Falou assim, ó. Deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo. Porque começou a viralizar. Começaram a me procurar. E eu vou explicar de uma vez por todas. E por falar de uma vez por todas o que vai explicar, eu mostro pra você já já um cantor sertanejo que foi flagrado em momentos íntimos. Caiu na internet. Vou trazer todos esses detalhes. Olha só o que está acontecendo. Então, é um alerta pra você de casa. Se você gosta de mandar nudes, se você gosta de mandar vídeos, aqueles vídeos apimentados, é melhor você prestar... É. Isso pode ser um verdadeiro escândalo. Eu tenho, inclusive, um vídeo. Eu vou mostrar pra você antes um vídeo da Vanessa Jackson. A Vanessa Jackson que estava namorando o mesmo namorado da Adriana Ribeiro. E já já a própria Adriana Ribeiro vai falar o que aconteceu pra que esse bololô tomasse as páginas dos jornais e das revistas. Coloca a Vanessa Jackson aí, ó. Olha a Vanessa, ó. Ih! A Vanessa! Você é muito boa! Mas exagera muito! Gente, o que eu faço com esse povo? Chegou lá de cima, lá. Ai, Brasil, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. Se eu canto baixo, fala para de cantar baixo. Olha a Vanessa, ó. Isso deu. É verdade, é verdade. Não é verdade, né? É verdade. Aí se eu canto alto, fala que eu exagerei muito. Aí você... Gente, decide. Sabe o que vocês fazem? Recebam na sua cara. O que é exagero? Adoro exagerar. Sabe o quê? Porque quando eu morrer, eu não vou poder soltar a voz. Então eu tenho que soltar a voz enquanto... Tô aqui. Deus me deu a voz, tem que soltar, né, gente? Gente, e aí eu gosto de agradar a maioria. Tô agradando! Bem, saudade! Ó, parece que a Adriana Ribeiro, pelo vídeo aí, a gente percebe que a Adriana Ribeiro levou mais a sério esse lance da traição, esse lance da bigamia. Afinal de contas, era um homem e duas mulheres e uma não sabia que tava ficando com o rapaz da outra. É, de ser que é um cara experiente, ser o mais experiente de toda essa história, o que fazer num momento desse? Ri. Ri? Ri. Não tem outra coisa pra fazer? Não tem outra coisa. Porque você vê... Ri, põe ela rindo. É, põe rindo. Porque não tem o que fazer, Brasil. Você vai descobrir depois. Ó, você quer ver quem é o Dom Voan? Que a sua amiga... Puxa, velho. Esse é o Dom Voan. Ih, né? Deixa eu ver como é que é? Olha, ele é grisalho igual você, Adipolo. Ah, mas eu tô melhor, hein? Ele é um cara experiente. Tô melhor, tô melhor. Ele é um empresário argentino, viu? Tô melhor. É o Juan Espeche. Juan Espeche. Ele é empresário de horror, entendeu? A história dele virou um grande horror, né? É isso que eu ia falar. Quer dizer, ele levou a profissão pra vida a sério, né? Agora, sério... Duas mulheres e quanto tempo durou esse relacionamento? Ó, sério. Ô, Ed, você quer colocar o Juan numa saia justa, né? É, porque eu não precisava disso, né? É complicado. Os relacionamentos estão estranhos? Tá difícil, tá difícil. Eles estão mais... Tá difícil. Tá avacalhados, certo? Tá difícil. Hoje em dia, com o advento da internet, o pessoal não está levando mais esse momento tão, né? Íntegro a sério. E por que isso? Eu trouxe um vídeo pra você que você não vai acreditar. Pesquisando. Depois você... Dá uma olhadinha nesse vídeo. Nos Estados Unidos, olha só a que ponto chega. Que eu não consigo entender. Se esse vídeo que nós vamos mostrar agora é amor... Amor... Ou ódio. Ou ódio. Ou ódio. Ou ódio. Porque pra fazer isso tem que ter... Tem que ter pulso firme. Você imagina o momento do casamento. O momento mais importante. Tanto pro noivo, quanto pra noiva, certo? Pra casar. Pra casar ali, ó. Esperando. Aí você tá esperando o que entrar? Quem vai entrar? Você tá esperando a noiva. A noiva. Abre a porta. O noivo olha assim, meio estranho, porque não tá reconhecendo a noiva. Quando ele chega mais perto, em vez da noiva, sabe o que tinha ali? O quê? Um tiranossauro Rex. Não é possível. Errou! Eita! Vamos ver essa história aí. Solta o vídeo aí, meu filho. Já já mostra o Deno Ribeiro. Olha lá. Ó a cara do noivo. Feliz. É o momento útil. Esperou tanto tempo. Aí vem a sem noção. Não. Isso é uma noiva? É a noiva, Bras. Olha só. Você pensa que vai ter um show ali. Vai estar indo pro parque. Você tá perto da Disney. Não. É nos Estados Unidos. Não é Orlando. É na Califórnia. O noivo tá ali. A hora que ele olhou, falou, não, não é. Não é. Não é. Abraça até você. Ah, brincadeira. Deve ser, né? Conhecer um dinossauro diferente aqui. O amigo, você vem pro meu casamento? Obrigado. Aí a noiva, Brasil. Caramba. A noiva vai de dinossauro. Ou seja, ou ela tá com ódio terrível do marido, né? Agora você vai querer se vingar de alguma traição que ele fez. Mas na verdade, Tiago, tudo não passa. Ela se chama... O nome, o sobrenome dela no meio, ela se chama Rex. Então, ela teve a ideia. Por que não ir de dinossauro, Rex, pro casamento? O que você achou da ideia? Olha, eu achei uma tremenda maluquice. Nossa senhora. Achei muito maluco. Ó, se chega, você não entende absolutamente nada. É tão maluco. E ela vem com a mãozinha assim, ó. Não, isso aí não é dinossauro. Não, esse daí cachorro. É um Velociraptor. É, pincer. Ô, Ed, deixa eu te mostrar uma outra história. Sabe por quê? Porque, só pra gente finalizar essa história da Adriana Ribeiro, olha só o post que a Adriana Ribeiro decidiu colocar confirmando toda essa história de que ela tava namorando o mesmo namorado da Vanessa Jackson. Ou a Vanessa Jackson tava namorando o mesmo namorado dela. Ela fala assim, ó. Quem me conhece e me acompanha, seja como artista ou pessoa física, sabe que eu sempre fui discreta com a minha vida pessoal. Sempre prezei por uma imagem positiva e não construí minha carreira na base do sensacionalismo ou da exposição física. Meu negócio é música, arte e paz na vida. Infelizmente, eu fui bombardeada com imagens de foro íntimo e pessoal enviadas por uma artista, relatando ter tido um envolvimento afetivo com meu atual namorado. O que me causou tremenda tristeza e pedi desculpas por algo que eu nem sabia. Afinal de contas, de certas coisas a gente passa longe. E ela mesmo disse, não Adri, fica tranquila, eu não tive nada com ele. Eu só tô te avisando porque sou tua amiga. E hoje eu acordo com o vídeo sendo divulgado e com a minha vida pessoal exposta num ângulo que não me pertence. Portanto, querida amiga, eu tenho certeza que teria sido melhor ter divulgado música. Afinal de contas, traz o pão pra casa. Fica tranquila. E parabéns pela iniciativa. Deu certo. Nos separamos. Seja feliz com os seus 15 minutos de fama. Olha lá, fama, por quê? Porque ela ganhou o reality show fama, a primeira edição do reality show fama. Então a Adriana Ribeiro diz pra Vanessa Jackson. Seja feliz com os seus 15 minutos de fama, embasados em vingança, raiva, ciúme e posse. Assinado Adriana Ribeiro. Olha só. São casos como esse que acabam pondo os homens aí. Por que falam que os homens são, né? Ah, homem é tudo igual. Por causa do argentino aí. Esse argentino que foi o pilantra da história. Ele sabia das duas. Eu não quero saber de... Olha, eu espero que vocês três se resolvam. Eu gosto muito da Adriana, gosto muito da Vanessa Jackson, como gosto desse cantor sertanejo. Aí você fala, Thiago, esse aqui? Não. Esse é o pivô da separação. Esse é o pilantra. É, eu não quero... Ó, esse é o... Por quê? O que que aconteceu? A Vanessa Jackson teve esse lance do amor, né? Com o argentino que tá aqui atrás. Só que agora um cantor sertanejo, ele decidiu expor a sua vida íntima. De que forma? Gravando um vídeo, né? Mostra coisa e coisa, aí vai tomando banho e vai no chuveiro e aquela coisa toda. É, é isso. Mostrou o Júnior, entendeu? Mostrou o Júnior. O amigo dele. É. E aí, esse vídeo acabou parando na internet. Ai, Rami. Esse vídeo ia de uma dupla sertaneja. Você fala, Thiago... Sandy Júnior. Não, Sandy Júnior. Ah, não. Você falou Júnior. Não, não. Não é Sandy Júnior. Esse Ed Paula é meio chupeta, né? Não, não, é que eu tô... Você tá falando dupla sertaneja, ele fala Sandy Júnior. Será que você falou do Júnior? Porque ele gravou o Júnior, não gravou o Júnior? Gravou o Júnior, isso. Então, obrigado, obrigado. O que que acontece? Ô, 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 esse cantor, você fala, Thiago, a música dele eu conheço, você conhece. A música dele é uma expressão que a gente sabia? Não. Quem já dançou a música dele? Quem? Olha, na Bahia, todo mundo dançou a música dele. Em São Paulo, todo mundo dançou a música dele. Em Salvador, todo mundo dançou. E a dica que você vai, é uma taxarada. O Neymar dançou a música dele. Quem? Quem? O Neymar fazia gol e dançava. Aí é que tá a história. Os caras explodiram no Brasil inteiro. Quem? Você quer saber quem? Raimundo Nonato. Não. Você lembra daquela música? Ah, isso é bom. Essa daí, ó. E o Neymar? Ó, mas é, a gente se empolga dançando, entendeu? Ô, 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 diretor, coloca a música dos meninos aí, Tchutchá. Do Júnior? Que foi o maior sucesso. Eu tô com a sucesso. E o Júnior? O Júnior? O Júnior eu não posso te mostrar agora, ó lá. Você tá vendo aí, os meninos? Eles fazem o maior sucesso. Entendeu? Esse é do Tchutchá. João Lucas e Marcelo. E aí, aí você fala, Tiago, quem é que se deparou com toda essa história? O João Lucas ou o Marcelo? É isso que o povo quer saber. Quem é o Júnior? Aí foi o Júnior do Marcelo. Entendeu? O Marcelo. Aí você fala, quem é? Quem é? É o de barba ou sem barba? O Júnior? Não, o Júnior. É assim. Cadê o Júnior? Não, não pode mostrar o Júnior. Ah, o Júnior não pode mostrar. Não pode. Peraí, Tiago. Você entendeu? Então ele tava no banheiro. Isso. Sozinho. Ah, o Júnior. Entendeu? Ih, rapaz. Isso vazou? Vazou. Aí o que aconteceu? O Marcelo, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo o Marcelo aqui, ó. Ele tava no momento dele de intimidade. E deve ter mandado essa intimidade pra alguma namoradinha. Entendeu? Internet. 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 É, eu falo. É a coisa do demônio isso. Não, não fala assim. É a coisa do demônio. Eu gosto da internet, mas você tem que saber usar. Ai, gente. Ele mandou pra namorada o Júnior. O Júnior. Só os dois. É ele e o Júnior. E aí mandou pra namorada. Isso. Vazou. E todo mundo agora viu a intimidade dele. O que ele escondia e não podia ser divulgado na televisão. Aí o documento mostrou. Mostrou do qual. Quem ele é mesmo? Esse programa é um programa família. Sim. Então, eu tenho vídeo, mas não posso mostrar. Ah, não. Só que eu tenho uma imagem pra mostrar pra você. Só uma piscadinha. Tchau. Que isso? Quase. Aquele é o Júnior. Esse diretor é o taradão. Meu, que isso? Que bom, diretor. Como é que você põe essa história? Vaza um pouco. Eu tava olhando pro Tiago. Deixa eu te dar uma olhadinha. Vazadinha, vazadinha, vazadinha. Não, não, não. Deixa eu falar um negócio pra você. Mostra o documento do menino. Deixa eu falar um negócio pra você. Vamos parar com essa história. Dá pra chamar o Celso Zucateli pra me ajudar nessa história? Escuta. Tiago, sabe qual é a pior parte desse negócio? Qual é? É o Ed Polo pedindo pra ver de novo a imagem. Quando apareceu a imagem, você pediu pra tirar. Todo mundo aqui no estúdio falou, tira isso, tira isso. O Ed Polo não, põe a imagem de novo. Você entende esse nosso problema? É que nós arrumamos um cara confuso aqui pra dar notícia. Olha lá, dá só uma olhada, Zucateli. O Ed Polo não. O que é Ed Polo? Ô, Zucca. Eu tenho um vídeo pra te mostrar. Eu guardei pra você especialmente esse vídeo. Não precisa, eu não quero. Não, não é dele não. É o outro famoso, o Ed Polo. Ah, tá bom. Esse eu quero. Olha o que esse famoso decidiu fazer. Ele foi genial. Extremamente genial. Só que ele fez um negócio errado no vídeo. Coloca aí. Vai, Italiadão. Olha lá. Olha lá, a gente tirando. Ed o Guedes, olha. A rolha no tênis. Isso aí foi o tênis em cima da mesa, gente. Não é mesa. Não é mesa. É uma bancada, é um fogão. Ele já explicou isso. Não é na mesa. Ele não fez nada errado. Fez tudo certo. Olha lá. Fez tudo certo. Abriu o vinho. Qual que é a prioridade? Abrir o vinho. Exato. Tomar o vinho. Exato. Estava sem abridor. Verdade. Ele resolveu o problema. Olha, Zucca, o Edu foi genial. Me parece. Agora o desafio é para você. Eu te dou 24 horas para você fazer a mesma coisa que o Edu Guedes fez. Abrir o vinho sem colocar o tênis no fogão. Mas você tem que abrir sem sacar rolha. Você topa o desafio? Fechado. Vamos embora.